Na Bahia, na Xalana, nem longe se vai, Navegando no remorso do rio Agaralé. Na Xalana, sem querer, Tu aumentas minha dor, Nessas águas tão serenas, Vai levar o meu amor, E assim ela se foi, Nem de mim se despedir, A Xalana vai sumir, No andar do rio, E se ela vai magoar, Na eu vencer, E tem razão, Fui grato, meu ferido, O seu pobre coração, Aquela concha de pedaço, Que não fiz teste, Entendeu o remoto? E agora? A pedaço em pedaço foi misturada, E agora? A pedaço foi misturada, E agora? A pedaço foi misturada, E agora? Chegar o frio No teu corpo inteiro Lá Lá De tentar na concha E também De rir Muito bem Ae Você Muita solada querida Muita felicidade Muitos anos De vim Viva Fala viva Viva